Seja muito bem-vinda, bom dia! Muito obrigada, bom dia, bom dia! E sem sobra de dúvidas, a gente tem que continuar sempre celebrando a vida, né? É verdade, com essa, nós vamos passar o álcool como os nossos procedimentos aqui, vou até passar pra você também, né? Obrigada! E pra você passar também, porque essa festa na caixa é a tendência do momento. Super, super! Virou o produto, assim, mais desejado pelas mamães que não estão podendo fazer grandes festas, né? Mas que ainda assim amam celebrar a vida. Tanto dos filhos, né? Quanto de familiares que amam e certamente é um carinho, né? Ó, quem não viu no começo do programa, vou mostrar rapidinho, ó. É uma caixa que vem assim, toda embalada, né, Nath? Isso! E aí, quando você abre, a surpresa, ó, olha só, que lindo! Bem personalizado com a foto. Quem que é essa princesa aqui? Essa, eu também, eu que fiz, tá? Ah, é? Minha filha! Isabela! Isabela, olha! Isso! Aí vem o mini bolinho, né? Isso! Lindo mesmo! E aqui tem uma caixinha que eu adorei. A gavetinha. Deixa eu ver, uma gavetinha, né, ó? Isso! E vem os doces, os salgadinhos e a festa tá pronta! Pronta! Já dá pra comemorar ali com as pessoas ali da casa. Adorei! Por onde a gente começa então, Nath? Vamos lá! Parece que é cheio, né, de passos, mas é muito simples, tá? Tá! Todos os moldes, todas as partes aqui, a gente vai disponibilizar pro pessoal. Isso, vai estar no nosso site, a 12.com, barra faça você mesmo. Inclusive, os vídeos dos programas ficam lá também. Show! Então, mais tranquilo ainda pra você. Eu vou usar uma dobradeira, mas você pode usar o dedinho aí mesmo pra dobrar as partes. Esse é um papel pra scrapbook? É um papel do tamanho scrapbook, aquele 30,5 por 30,5, só que ele é um papel perolizado, encontra em papelarias tranquilamente, tá? E aí a gente tem aqui duas partezinhas pra gente colar, cola branca mesmo, normal, tá? E aí você vai primeiro fazer essa emenda, porque como ela é uma caixa grande, a gente precisa fazer... Não tá saindo a cola. Agora saiu! É sempre assim, né, esses biquinhos. Nossa, eu fico imaginando a reação de quem recebe uma caixa dessa. É, é o amor sentindo ali, sabe, nesse pedacinho de bolo, muito carinho, né? Verdade. E aí a gente faz essa emenda e todos esses vincos a gente vai virando, aliás, ó, vira pro lado que você fez a emendinha aqui, tá? Tá. Pro lado de fora ficar com o acabamento perfeito. Exatamente, exatamente. A gente vai reforçando esses vinquinhos aqui, todos eles. Essa é uma vincadora, é isso? Essa ferramenta? Isso, isso. A gente chama de dobradeira, vincadora, exatamente. Mas se não tem, ó, dedinho também, tá? Aqui você vai colar todas essas partes. Como tem muitas partezinhas, eu já trouxe a mágica da TV. Aqui. Ah, olha que maravilha. Eu tô vendo que sabor é esse bolo aqui, que tá delicioso. Delicinha, hein? Só tu, né? Olha só, aqui todas as partes já coladinhas. Só vou reforçar aqui a última. Tudo cola branca. Se você achar mais fácil, pode usar a fita dupla face também. Tá. E aí cola até mais rápido. Aqui a gente vai ter essa parte maior, que aqui já tá coladinho. E do outro lado, você vai colar essa partezinha menor aqui. Pode passar a colinha aqui direto nela. Tá. Certo. Olha que maravilha. E esse papel perolizado tá lindo, não tá? Tá lindo mesmo. Dá um brilho incrível e fica bem sofisticado. Bacana que fica a recordação, né? O bolo doce, se não. Exato. Mas a papelaria fica, né? E coloca a foto e dá a identidade da pessoa, não é? É, exatamente. Muito legal. Fica personalizado. Coladinho aqui. Agora, a gente tem essas dobrinhas. Então, a gente vai reforçar aqui ou com o dedinho ou com a sua dobradeira. Todos. O ideal é esperar secar, tá? Tá. Mas dá pra gente já ir adiantando aqui pro pessoal entender. Ó. Boa. Vamos reforçar aqui. Essa é a estrutura da caixa. Olha isso. Pronto. Só isso. Tranquilo. Agora... Ela já abre certinho. Exatamente. Agora, a gente vai pras gavetinhas. Você vê que a gente tem a estrutura da gaveta onde ela encaixa, né? Esse que você não vai usar? Esse não. Eu vou pôr aqui pra baixo pra te ajudar. Obrigada. Claro. Tá bom. Aqui, então, a gente também já tem todos os vincos nos lugares certinhos, tá? E aí, vamos vincar todas essas partezinhas. Todas pra dentro mesmo. É uma caixinha, né? Então, bem tranquilinha de montar. E essa parte aqui é um reforço pra aguentar o peso do bolo, sabe? Ah, tá. Então, vamos passar a colinha nela. E por mais que seja pequenininho, ele é pesadinho, né? Exato. Exatamente. Esse é um papel com uma gramatura relativamente alta, né? Tem 180 gramas. Tá. Mas, pra não ter problema de afundar, a gente já faz esses reforcinhos. Passou colinha na lateral e a estrutura da gavetinha tá pronta aqui também. Olha que oportunidade boa pra você oferecer para os seus clientes. Aumentar suas vendas nesse momento, né? Exatamente. E dá pra ter uma lucratividade bem bacana nesse modelo, sabe? Então, o papel tem um custo-benefício muito bom, né? Exato. Acessível, né? Então, a gente consegue ter no material mesmo um custo baixo e aí vai a sua mão de obra, né? Certo. Olha só, a estrutura. A estrutura da caixa já tá pronta, né? Tá pronta. Da gaveta. A gente tava na gavetinha, certo? Gaveta. Certo. Jóia. Agora, vamos fazer a gaveta propriamente dita. Vai fazer os vinquinhos dela lá também. Primeiro, a gente vai colar essas abinhas aqui de baixo. Eu vou abrir a gaveta aqui, tá? Eu fiz o desenho dela tudo com reforço, tá? Tá. Pra a gente poder colocar... Ela tá bem estruturada mesmo. Isso, isso. Eu tô com cuidado aqui pra não derrubar nada. Olha só. Olha a gavetinha. A câmera consegue pegar? Gente, mas tá bom o negócio aqui, hein? Delícia. Tem brigadeiro, tem beijinho, bolinha de queijo, ó. Quer festa melhor que é? Não precisa, a festa já tá pronta. Verdade, verdade. Já tá pronta. Tem até o tema da festa aí, né? Que a criança escolher, você faz no tema que... Qual que é o tema aqui? Ah, unicórnio. Unicórnio, exato. Olha que graça. Aqui, olha, eu colo primeiro as abinhas e depois eu venho com essa parte de cima virando, que é pra reforçar mesmo a gavetinha, sabe? Tá. Então você faz isso em todos os lados e aí, tcharam, a gente tem ela aqui montadinha. Bem estruturada. Tá. E eu fiz aqui uma artizinha na frente pra ficar ainda mais bonitinho. Tem lá no molde também. Aí é só você vir com a colinha e colocar aqui. Perfeito. Certo? Boa. Tá pronta a sua gavetinha, você pode colocar ela já aqui dentro, ó. Encaixa direitinho. Tá. Aí terminei essa aqui pra você. Ah, maravilhoso. Quem sabe faz ao vivo, né? Faz ao vivo. Aqui eu faço a você mesmo. Exatamente. E a divisória, olha só, vinquinho também. Tá. Aí a gente vai encaixar ela aqui dentro, assim, tá? E vai colocar de um lado seus docinhos, do outro salgadinhos. Nossa. Passando isso daqui. Quem não vai gostar, hein? Ah, não. Eu vou amar isso daqui também. Eu também. Obrigada, então. Eita coisa boa. Ainda mais comemorar a vida. Eu adoro, adoro festa. Verdade. Passo cola aqui atrás da caixinha. E vou pegar essa estrutura que a gente montou. Vou centralizar ela aqui ao meio, assim. Certo. O legal é você virar ela assim, ó. E fazer uma pressãozinha, sabe? Deixa eu só encaixar aqui o fundinho melhor. Nossa, Nath, sabe o que eu tava pensando? É muito comum esses mês-versários, né? É, não é? Nossa, que legal fazer um pra cada mês. Imagina que lindo. No tema. No tema. Demais, demais. Olha aí, que boa oportunidade. Tá vendo, gente? Tem muita oportunidade. Pra você que quer lucrar com artesanato, aproveite. Exato. É, então. Só usar a criatividade, né? Exatamente. Olha só. Deixa ela pressionar um pouquinho, colar. E aí tá quase pronta a caixinha. Olha só. A estrutura tá pronta. Tá pronta. E agora vem a parte que eu gosto. Firular a caixa. É o quê? Botar a identidade da caixa. Dar aquela firulada, sabe? Ah, firular. Exatamente. É decorar? Decorar. É a linguagem da Nath. E aqui, por exemplo, eu coloquei as fotos da aniversariante. E tem essa moldurinha também disponível, tá? Tá. E aí eu vou passar uma colinha aqui nela. Certo. Eu, assim, nessa decoração, eu coloquei uma de cada lado e no meio uma mensagem de feliz aniversário. Então vai de acordo com o que a pessoa quiser ali colocar na arte e tudo mais, sabe? Ah, pra ficar uma imitação daquelas fotos instantâneas. Exatamente. Gostei. 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 Olha só que fofo. Aí aqui, ou com cola mesmo, ou com fita dupla face, você vai colando ela na caixa. Olha aí, gente. Que demais. E vai dando identidade. E vai fazer hoje mesmo, se o aniversário for esse final de semana, ó, já faz. Você viu, né? Bem prático. Ó, deixa eu virar aqui assim, que aí dá pra enxergar melhor, né? Boa. Cola de um lado. Aí aqui, a do meio, ó. Feliz aniversário. Tá. Colinha super simples. A tampa nós ensinamos? Ainda não, né? Não, né? Vamos lá pra tampinha, então. Aqui. Quer que eu vá colando? Dá aí. Facinho, né? Aqui, ó. Pronto. A tampinha. Só fazer os vinquinhos aqui. Ali, eu vou colando aqui, você vai colando na tampa. Então tá bom. Ou ensinando a tampa. Obrigada. Você? Pode. Você sabe. Aqui, olha só. Sem segredos aqui também, viu, na tampa? Essa foto vai aqui? Vai. Pronto. Vou colar pra você. Minha princesinha aí. Tá. Como é que é a tampa, então? Só vim cá e colar as abinhas também. Como a caixinha da gavetinha, sabe? Certo. Aqui assim, ó. Passou colinha, colinha. Ah, aqui a cola sua. Vamos compartilhar. Essa cola é sua, é da produção? Essa daqui é minha. É sua? É. Produção, tem que arrumar mais cola aí. Olha só. De um lado, do outro. E aqui? Esse eu colei certinho aí, ó. Ah, tá lindo. Lindo, lindo, lindo. Segui aqui a risca, tá? E agora, o último toquezinho pra gente fazer, esses mini topperzinhos aqui, eu usei um araminho, peguei uma caneta e, ó, só enrolo ela assim. Achei uma graça isso. E fazia. É só isso? Só isso, ó. Que demais. Deixa uma abinha pra espetar no bolo, outra abinha pra você colar o seu topperzinho e cola quente. Eu vou pegar ela aqui, tá? Essa estrela pode ser um furador, né? Pode. Ou cortar a mão mesmo, quem não tiver, né? Pode. Pode ser estrela, coração, a inicial do aniversariante, só usar a imaginação mesmo. Nossa, Nath, você é muito criativa, viu? Quem quiser entrar em contato com a Nath, pode entrar em contato. Sim. Você dá cursos, né, ensinando esses trabalhos. Inclusive, esse é um dos modelos da nossa comunidade Netflix, que a gente tem aulas todas as semanas, aulas novas. Olha que legal. E foi uma repaginada que a gente trouxe especialmente pra vocês aqui. Adoro, viu? Super fácil de fazer. Sim. E agora é só cantar parabéns. É só cantar parabéns. Isso. Parabéns mesmo, viu? Lindo trabalho. Super criativo. Obrigada. Muito obrigado. Volte mais vezes aqui no nosso programa. Com certeza. Adoramos. Como a gente gosta de ideias bacanas e diferentes, viu? Muito criativo mesmo.